Eu fico tomando removido do host 0 a 3, sabe dizer o que é isso? Já tenta reinstall o jogo, mano. Abrir como administrador, baixar todos os visuals C++, net framework, as paradas, hein? Pô, sem colher tinha foda de onde? Muita coisa amea, viado. Tem mais um lá atrás. Dando a base, dando a base agora e fundo A. Dando a base e fundo, matei base, tem fundo A agora. Amigo, enxerga nas boca amarela. Porra, viado, esse cara é muito bom. Todo lugar que eu vou, ele já tá me dando pre-fire. Tem muita coisa A aqui, viado. Fundo A, meio, 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 conecte B. Peraí, não vai plantar, mano. Fica o meu base, cara. Se você não gosta do animal, me mostra aí onde eu falei isso, cara. Vocês botam o bagulho onde não existe, cara. Do nada vocês falam, ah, pãozinho não gosta do animal, ah, pãozinho não gosta do vinho, ah, pãozinho não gosta da mãe dele. Tipo, mano, vocês são muito noia, velho. Sem maldade. Tem nem uma base, cara. Que doente. O Inion, né? Fundo A, fundo A, fundo A. Se for o Inion, eu não me surpreendo, não. Todo lugar que eu tô, eu quero me dar pre-fire, mano. Ah, é mentira que eles vão voltar, cara. Tem um time, velho. 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 Tô com medo dos caras comer point ainda aqui. Olha lá, olha lá. É sempre isso, filho. Tem um bomb. O moleque tá no qual é que vê ali, tá na verdade. Ah, 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 60, cara. Quanto que é pra fazer o live de 24 horas? 300. 300. Mano, eu tô contra tu, joga muito, não sei o que era. Sabia que era pela rapidez de cheiter. Quem que eu tô aqui, velho? Passa o boneco aqui, ó. 50, cara. Fundo lá, boa. A base deles. O moleque do time tá na nossa base ainda, porque sem jogar aqui, cara. Então, em cima do A. Pô, como é que eu ia dar aqui, velho? Mas tem um A. Vai, base, 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 base. Meu Deus, ainda bem o cara matou. Mano, tô me travando tudo aqui, cara. Tô olhando o arco aqui, cara. Só olhar a frente. Base em um, base em um. Peguei base. Pronto a torre. Pra costa aí. Tá pro fundo. 5 caixas. Passa 5 caixas já. Pega o canto B. Frente e baixo. Peguei o point. Vai, tá no final da base, cara. Vai, tá no final da base, cara. Pode estar o TARB, sei lá eu. Será que? Mano, quem que tá do lado do cara, velho? Bombe, cara. Outro bombe. Que porra é essa, velho? Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Os caras me chamaram no Facebook, se fossem Instagram, seria mais fácil. O monitor também? Não. Tô vendo monitor separado, 200. Deixa uma fanda aqui. Vamos lá. Pegar uma fanda. Ele recuou, esse aí. Ele tava fundo também. Ele recuou. Aí recuou tudo, cara. Passou um ar. Baranda ainda. Um deve estar em meio aí. Cuidado. Baranda. Vai cair em meio. Vai cair mais em meio. Vai cair mais em meio aí. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Um na tua direita. Um na esquerda da porta. Não vi se saiu. Aí. Boa. Passou um fundo do ato com dois de HP. Nada bem. Passou varanda um. Varanda invertida um, acho. Matei varanda. Vamos doar dois, cara, eu acho. Que porra é essa, velho? Vai no tomo HS, não. Tá entrou um B já, morreu. Tá. Meio um B, morreu. Não deu não, mano. Voltaram o base aí. Vai comer B, se pá. Queda um. Morre no maré. Os caras querem a mãe do cara. Aí, os caras estão voltando dentro da base aqui, velho. Queda um, tá. É muito doente, velho. Passa abaixo do varanda um. Espaldei pé nele, velho. Mais um, mais um. Embaixo da janela. Dois A, cara. O time do fundo não avança, velho. Aí, a gente ganhou 99 dele. Sabia. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí. Olha a tela dele. Moleque, cara. Mano, é uma tela pior do que a outra, velho. É uma tela pior do que a outra. Tô com um de vida. O cara me deu pé. Véio, tu abaixo do varanda aí, se pá, velho. Tô com o arranho aqui, mestre, velho. Pra não é bico aí. Eu só esqueci de mudar, velho. Não muda nada não. Diamante pro mestre. Caralho. É, o cara dá tiro e mira pro céu, viado. É, caralho, cara. Aí. É, o cara abaixo do varanda. Mano. Ah, cara. É o cara... Ah, não, não, não. É troll, viado. Não é possível que o cara joga assim no mestre, não, Vittencourt. Não, já... Ah, não, não. É troll isso aí, cara. O cara tá fingindo, cara. Impossível, velho. Impossível. Esse cara é ator pago, cara. Alguém pagou ele pra startar com a gente aí. E tá se fazendo. E quer que a Globo contrata ele. Mano, ninguém joga assim, cara. Ninguém joga assim, velho. Janela 1, cara. Ou foi vocês que entrou? Tinha um janela aí, velho. Eu tô no fundo lá, hein, cara. Pegando a gente de baixo aqui, agora. Aí, dois... Porta 1, porta 1, outro muito cego. Se der ideia da parte de vocês, a janela. Primeiro é um caso, já. Casa, 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 casa. O cara já tá pulando, cara. Foda-se. Matei base alto. Vou causar o B1. Tô dando A. Vou pegar esse cara a costa aqui, velho. Pra sair. Não, tem mais um B. Piscina. Tá, casa, casa. Cara, o moleque anda todo torto e gruda com a cidade do pacão de serpente, cara. Porta. Porta do B1 aí. Olha isso, cara. Ele tinha carro que tu tava ali, cara? Aham, acho que eu me vim passar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho